Para esta manhã, eu estive analisando, ouvindo o carnaval, assisti, e hoje foi o saldo da festa, né? Mortes, muita gente sofrendo com pancadas, e foi um dos melhores, né? Para os radialistas, e a gente fica assim assistindo tanta festa, São Paulo, tanta gente chorando, né? Quantas cidades as pessoas perderam tudo, morreram, e esse é o mundo que vivemos, mundo de tristeza para uns e alegria para outros. E assistindo as conversas dos vereadores, teve um vereador que falou aqui que Salvador morre não sei quantas mil pessoas que não acham lugar para... Que não acham uma regulação, não é isso? E o dinheiro está sendo gasto milhões em carnaval. Isso aí é triste, deixa a gente muito triste. Para quem não pensa nada, não, tudo bem. Mas para a gente que passa na pele, que sabe que é um sofrimento, a gente viu quantos daqueles ambulantes sofreram para ganhar um lugar, para vender uma cerveja, para se manter o sofrimento daquele povo. E tanta gente com o poder na mão, só se banjando o dinheiro. Isso é revoltante, a gente fica triste e outros morrendo porque não acham o hospital para ser curado, uma UTI digna. E é isso que acontece nos nossos dias. E nesta manhã também, eu iria cobrar hoje as fraldas. Eu falei aqui a semana passada, recebi três ligações, as pessoas me agradecendo, porque é difícil, a pessoa não tem condição de comprar, não tem. Mas já teve notícia que a presidente falou que era licitação, o vereador falou que já está distribuindo. Eu peço às pessoas que, do mesmo jeito que cobram a gente para a gente falar aqui, falam para a gente que chegou, que já... Fulano, vereador, a gente já está recebendo tal coisa, o município já está distribuindo, que às vezes a gente chega aqui, se comove, toma a dor das pessoas que nos cobram. O que cobra mesmo? Quer falar, vereador? Um minuto. Aí cobra mesmo e a gente chega aqui, que é o papel do vereador, é cobrar. Independente de quem seja o partido, a gente sabe que a prefeita está trabalhando e está, mas tem coisas que está precisando melhorar. O especialista em fisioterapia, é um apelo que estou fazendo, vou continuar fazendo, que as pessoas que precisam desse tratamento em casa, que tem de levar o fisioterapeuta nas portas, essas pessoas não têm condição de pagar esse tratamento, e eu estou aqui cobrando, é um pedido justo, não estou falando coisas que o município não possa fazer. Eu sei que contratou gente agora do Reda, será que não tem pessoas especialistas nessa área para fazer esse atendimento nas casas, as pessoas que estão portadoras de braços, quebrado, perna, um idoso que não tem como levantar de uma cama, que teve um AVC, isso aí. É isso, gente, que a gente tem de cobrar no município e tem de ser feito. Eu também estou pedindo aqui um especialista em ozono, ozono e o terapia, que é tipo um fisioterapeuta também para o município, para aliviar o sofrimento das pessoas doentes. Eu peço à prefeita que olhe isso com atenção, que contrate pessoas como fisioterapeuta, são pessoas que precisam dar assistência às pessoas doentes nas casas. Vocês que são agentes de saúde, que visitam as casas, sabem a necessidade de cada um. Com a palavra, vereador. Obrigado, senhora Flávia Teixeira. Eu gostaria de cumprimentar a todos vocês, o plenário aqui que nos assiste. Falando das fraldas geriátricas, eu sou prova viva disso, que eu já fui até a unidade cobrar para um paciente e não fui feliz em minha cobrança. A senhora pontualizou muito bem aí. E também sobre as UTIs que a senhora falou, tanto a senhora como o vereador Bruno falou sobre as UTIs. Nós sabemos que é possível, sim, que haja mais UTIs. Hoje, um exemplo tão claro disso foi a pandemia que nós enfrentamos e quantas UTIs foram construídas, foram instaladas em todos os estados brasileiros. Então, sabemos que isso é possível. E também resta dos municípios fazer a sua parte, porque, muitas vezes, a UTI é liberada. Por exemplo, Feira de Santana, a UTI é liberada, liga para o município, qualquer município que esteja o paciente lá, é uma vida para pegar o paciente, demora até dias. Então, isso aí também vem acarretando. Basta também que os municípios tenham consciência disso. Muito obrigado, senhora presidente, pela oportunidade, pela palavra. E é isso aí, gente. Eu também, hoje, fiquei muito alegre que a semana passada eu cobrei, e hoje o rapaz está limpando a rua, o mato estava deste tamanho, na porta. E eu fico alegre. Não é que eles não limpam, não, gente. É limpo, o trabalho é feito, mas cresce rapidamente. E aí os rapazes estão limpando hoje, outro dia a minha rua estava linda, toda pintada. E é isso aí que a gente quer ver o município bem, a rua arrumada, as coisas arrumadas. A gente não tem o que reclamar aqui na Câmara. Mas quando a gente vem reclamar, porque as pessoas estão nos cobrando, e a gente tem que fazer valer o nosso voto. Eu quero mandar um abraço para Jairo, e a esposa que trabalhou no SEMEC, para todo o povo de Conceição do Jacuípe, toda a zona rural, zona urbana, o pessoal do Bessa, Picado. E, enfim, Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau.